Raquel, Educação Canina. Estou de volta aqui com vocês. Boa segunda para vocês. Hoje a gente vai bater um papo sério bem legal. Eu vou fazer várias analogias com vocês em relação à projeção do que a gente faz e por que as pessoas perdem a motivação e perdem a motivação muito rápido, tá? Para tudo. Então, isso tem a ver com o que a gente espera dos nossos cães, a forma como a gente treina os nossos cães. Mas vocês vão ver que eu vou fazer um paralelo bem legal com conduta de vida pessoal e como tudo isso se mistura e tudo isso tem a ver com o que a gente faz todos os dias. E talvez vai ser uma forma mais esclarecedora de vocês entenderem um pouco do porquê que o mercado de adestramento acaba ficando muitas vezes confuso e por que as pessoas procuram sempre coisas diferentes ao invés de apreciarem... É, meu anjo, obrigada por estar aqui. Ao invés de apreciarem a continuidade ou a vitalidade do sucesso que você acabou de atingir. Então, vamos lá. Eu vou fazer um desenho primeiro no paralelo dos cachorros e a gente vai partir daí para o universo humano para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu acho que eu até quero que vocês me falem sobre vocês para ver até onde vocês se identificam e como muitas vezes esse conceito tem muito mais a ver com o lado pessoal de vocês do que vocês imaginam, tá? Nas últimas lives eu comentei com vocês sobre coisas que eu percebo na projeção, na verdade, das pessoas, do que elas esperam, né? Na expectativa que elas hoje em dia têm em relação aos cachorros e como existe uma tendência a querer sempre mais, né? Eu quero ver coisas diferentes, essa parte de treinamento do cachorro já ficou sem graça, eu quero ver coisas a mais, eu quero ver coisas melhores. Por que que isso acontece? Porque, e aonde isso tem a ver com o título dessa live, né? O desafio não é ser o melhor, mas se manter o melhor. Muitas vezes quando a pessoa tem um problema com o cachorro, ela visualiza a solução, ela tenta pensar na solução e as poucas pessoas que se motivam de verdade a caminhar na direção da solução, muitas vezes as poucas que fazem isso, botam bastante foco nisso, se dedicam bastante, chegam nesse momento da solução. Beleza, eu tinha um cachorro, sei lá, que puxava muito na guia, agora ele não puxa mais, eu tinha um cachorro que dava muito problema na caixa de transporte, agora fica mais tranquilo, eu tinha um cachorro que mordia pessoas e não morde mais. Massa, você chegou até aqui. O que que é a tendência que a gente vê? Normalmente as pessoas chegam nesse lugar e param. Param e gradativamente elas perdem o interesse, perdem a motivação por aquele assunto em particular, por aquela categoria, né? E isso acontece por quê? Porque eu acho que muitas vezes a gente se move pelo problema, né? Isso é uma coisa importante da gente considerar. Isso é um comportamento que todos nós deveríamos tentar autorregular e corrigir nós mesmos. Nós tendemos a ser movidos pelo problema e não pelo objetivo final de alcance de coisas melhores, né? Então, normalmente as pessoas estudam bastante porque querem uma carreira melhor, porque querem ganhar mais dinheiro, porque querem sair de uma situação XYZ. Quando a gente fala de vida pessoal, tem muita gente que se move porque quer encontrar uma pessoa, quer casar e assim vai. Eu acho que na esfera de relacionamento afetivo, isso acontece com muita frequência. Vocês podem me falar de vocês, até se vocês quiserem, que quanto de esforço vocês fazem para conseguir o que vocês querem, seja na carreira, na vida pessoal, com o cachorro, seja onde for, e como vocês medem esse esforço, uma vez que vocês, teoricamente, conseguem chegar um pouquinho mais próximo do que vocês queriam. Eu acho que o grande mal da humanidade é essa falta de motivação a longo prazo. É uma falta de motivação que vem de um lugar onde a gente sempre espera surpresa, adrenalina e emoção nova versus saborear o que você realmente conquistou e continuar a fazer disso que você corrigiu uma situação harmônica eternamente. Isso vale para o seu cachorro, isso vale para o seu trabalho, isso vale para relacionamentos pessoais, amizades, casamentos e afins. Mas todo mundo normalmente falha justamente nesse mesmo lugar, né? Então, é como se você estivesse esperando o próximo problema surgir para você colocar todo esse grau de motivação de novo para tentar corrigir e consertar o que estava ali. Então, por que isso é uma falha grande da gente, né? Se você pensar no final, boa parte de nós somos movidos pelo que nos faz mal e a gente tem que se perguntar por quê. Então, muita gente é movida para o mercado de adestramento porque tem alguma coisa errada com o cachorro delas. Muita gente é movida para estudar talvez um pouco mais, para tentar um novo emprego, porque detesta o emprego que ela está... Muita gente é movida a conhecer lugares novos e pessoas novas porque saiu de um relacionamento ou está num relacionamento que está ruim. Por que a gente não tenta consertar o que a gente já conquistou primeiro? E muitas vezes a gente demora bastante tempo para chegar nesse lugar e você chega naquele lugar e você tem uma tendência nossa, né? Enxergar mais obstáculo do que... Enxergar mais obstáculo do que coisas passíveis de celebração. Então, é como se, de novo, a gasolina para a gente fosse sempre um problema. Se a gente voltar para o mundo dos cachorros, todo mundo sabe e a gente fala sobre isso o tempo inteiro, como seria muito mais legal se as pessoas procurassem uma ajuda profissional com os cães assim que elas pegam os cães, antes de começar qualquer tipo de problema, antes de começar qualquer tipo de situação ruim. A gente não teria um resultado a longo prazo muito melhor e não só o procurar ajuda no início, mas se manter conectado com esse universo até um certo ponto para que você possa desfrutar do seu cachorro, sempre uma coisa boa, sempre uma coisa melhor, até mesmo para que você possa manter ele no estágio onde ele possa sempre ser esse cachorro que você quer. Então, eu acho que essa falha muitas vezes está aí. E, de novo, eu sempre falo que tudo o que acontece no mundo dos cachorros é um reflexo do que acontece com a gente na vida pessoal. Muitas pessoas têm essa mesma característica, muitas pessoas são movidas pelo problema e não pela possibilidade de solução ou por visualizar uma vida realmente diferente. É uma visão a curto prazo e é uma visão que faz com que a gente seja sempre de novo o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A gente está sempre andando em círculo, a gente está sempre esperando o novo problema acontecer para a gente se mover. E eu acho que esse é o estigma que a gente fala muito sobre isso na... Por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho, você sempre pensa que as pessoas mais velhas elas precisam se manter ativas, senão elas mentalmente morrem, param de ter esse desafio. Mas não é só uma questão de se manter ativo dentro de um problema. Eu acho que todo mundo tem que se manter ativo, principalmente psicologicamente falando, mas você tem que se manter ativo numa dinâmica onde você aprenda a desfrutar o que você já conquistou. Falta de mentoria é verdade. Eu acho que assim, se a gente falar Ah, meu bem, como é que você está? Que bom que vocês estão aqui. Obrigada, Cláudia. Obrigada de coração. Obrigada mesmo. Eu acho que é importante as pessoas pensarem nessa linha de mentoria, porque se a gente não pensar como a cabeça da gente funciona nesse aspecto, a gente sempre vai cometer os mesmos erros. E eu sempre converso com os meus alunos de mentoria sobre isso. Eu tento saber sempre um pouco mais sobre eles, porque não é só uma questão do que você faz com o cachorro. Tudo isso tem um reflexo de como a gente tem uma conduta de forma geral. Quantas pessoas eu atendo, casais, pessoas que estão em relacionamentos, que muitas vezes o relacionamento estaciona, fica estagnado, porque uma pessoa já conquistou outra, eu já tenho mais ou menos o que eu queria, a gente já está aqui casado, e agora não precisa mais fazer muito esforço. E é quando você vê as pessoas entrarem um pouco nesse declínio, nessa fase onde elas já não conversam mais tanto, já não têm mais tanta intimidade, já não dividem mais ou não têm mais tanto prazer em estar umas com as outras, e elas passam a simplesmente estarem ali, embaixo do mesmo teto. Quantas vezes a gente vê isso o tempo inteiro? E muitas vezes no lado profissional, muita gente fala, ah, meu sonho era ser, sei lá, dentista, estudei pra caramba pra isso. Você finalmente conquista a profissão, você finalmente vai lá e tem seu consultório, só que você se vê todo dia acordando ele pro trabalho, com o cara fechada, todo dia acordando pro trabalho, sem motivação nenhuma. Por que isso, né? Porque a gente não consegue ser consistente a longo prazo, no sentido de se manter bom e eficaz no que você faz, cada vez um pouco melhor naquilo que você faz ali. Isso é tão nítido hoje em dia que eu acho que qualquer um de vocês, no dia a dia de vocês, consegue enxergar isso em alguém, em algum lugar. E muitas vezes em vocês mesmos. E às vezes a gente reclama, né, quando tem problema, quando tá vivendo uma situação difícil, quando tá vivendo um momento difícil. Nossa, por que eu tenho que passar por isso o tempo inteiro? Será que a gente tem que passar por isso o tempo inteiro? Que é isso que realmente move a gente? Porque vai que se você não tem mais problema, de repente você encosta e fica num quadrado o resto da vida sem sair do lugar? Porque muita gente acaba funcionando só assim, a gente precisa olhar no espelho e ver isso, tá? Muitos de nós passamos pra essa mesma situação. E se a gente não fica um pouco alerta em relação a isso, a gente se perde. Denis falou, Oi, Raquel, tô tentando tornar a minha esposa linda, do meu cachorro também. Ela tá alimentando ele, jogando bolinha, fazendo plays. Esse é o caminho. Esse é o início do caminho, tá, Denis? Esse é o início do caminho. É o início, é bom ela fazer isso, mas ela tem que ter uma postura diferente também, tá? Ela não pode só fazer atividades pontuais, a alma dela, vamos lá, a postura, a presença dela tem que estar de acordo com isso daí. Mas é um bom começo. Nara falou, estamos ótimas, Nina, cada dia melhor. Graças às orientações. Ô, querida, beijo novo, tô mais de saudade dela também, é uma graça. Jogue duro, jogue duro mesmo. Cláudia perguntou, que você acha da alimentação natural, carne, osso, fígado, ovo, enfim, tudo natural, com a melhor alimentação. E as minhas cachorras comem comida natural, acho que é a melhor alimentação que tem, tá? Se você puder, faça um curso no site do Cachorro Verde, o curso de alimentação natural é bem legal, todo mundo pode aprender a fazer e vai ser infinitamente mais saudável pro seu cachorro, com certeza. Flávia, Cláudia falou, fui convidada pra cá diário recentemente, meu chefe ficou em choque. Eu falei, vamos cair de cabeça, eu encarei com um desafio novo pra mim, pra minha carreira de teatro. É isso aí. Às vezes, gente, é uma questão de você... Tem muita coisa que precisa mudar, muitas vezes, na vida da gente, pra gente encontrar essa motivação. Às vezes, a gente realmente tá numa situação onde aquilo ali não te move mais, isso é fato. tem muita gente que passa por isso, mas a vontade, a coragem de correr riscos, né? Ir pra uma direção diferente, tentar uma coisa melhor, é muitas vezes o que vai fazer você encontrar essa tradução de vitalidade mesmo, de estar vivo e ache essa coisa melhor mesmo que você quer fazer e vá. É engraçado, eu tava falando isso com uma amiga minha hoje, né? Quando a gente viu o filme Top Gun, tem uma frase muito legal que ele fala pra um rapaz e o rapaz fala pra ele assim, por que que você atrasou minha carreira durante tanto tempo, né? Ele falou que você não tava pronto. Eu falei, como assim eu não tava pronto? Ele falou, você pensa demais, você não põe sua alma nas coisas, tem que fazer e esse fazer, às vezes, tá relacionado à mudança, mas às vezes, tá relacionado à mudança dentro de uma situação que você já está. Muitas vezes, as pessoas fogem de situações que são mais difíceis, da mesma forma que elas fogem das situações difíceis dos cachorros. Então, quando eu falo pra vocês que tem muito desse mantra de fugir do elemento de correção, do nutricionamento dos cachorros, a gente passa pelo mesmo processo quando a gente está numa situação de estresse ou uma situação de desacordo ou uma situação onde a gente precisa ajustar. Às vezes, dentro de relacionamento pessoal, às vezes, dentro de relacionamento de trabalho, às vezes, é uma conversa que precisa ter, mas é uma conversa desconfortável que muitas vezes as pessoas não querem ter. Então, é fácil, é mais fácil você sair daquela situação ou sair daquela relação ou não ter que lidar com aquilo ou fingir que aquilo não existe. mas isso não é a solução pra você. Então, não pensar tanto e fazer é você ser um pouco mais instintivo nesse sentido e tomar a atitude que você precisa tomar pra chegar onde você quer. Mesmo que isso seja dentro do universo que você já vive. Denis disse, muito obrigado, Raquel, está sendo um desafio pra eu estar uma postura mais firme, mas estamos indo bem, eu acho. É isso aí, Denis. O mais importante é você saber que é isso que você tem que fazer, tá? Se você sabe que é isso que você tem que fazer, você já está no caminho certo. Daí pra frente, é atitude mesmo, tá? Primeiro a gente da disciplina, depois da... É isso, eu acho que disciplina tem um elemento enorme de amor, né? Talvez porque eu fui criado assim eu consigo identificar isso com tanta facilidade. Esse amor que as pessoas falam hoje não é necessariamente amor, isso é acomodar a pessoa no lugar onde ela está. Na verdade, é meio que aprisionar a pessoa, acho, o conceito de amor que muita gente tem, que é não corrigir, não criticar, não apontar erros, não falar nada de errado. isso não é ajudar ninguém. E se você não consegue dar uma sacudida nem em você mesmo, tá? Eu acho que isso começa com a gente mesmo. A gente tem esse receio e a gente faz essa tradução de amor contra as pessoas porque é isso que a gente quer pra gente. Então, quando você se sente desconfortável em discordar de alguém, é porque você se sente desconfortável quando alguém discorda de você. É porque, de repente, você não se sente bem quando alguém tem que argumentar com você a um ponto contrário. e, às vezes, você tem que ter conversas em relação a coisas que você está fazendo de errado e, muitas vezes, você não quer ouvir. Então, de novo, o cachorro sempre vai ser uma projeção disso, mas se a gente traz isso pra nossa vida de verdade, quantos de vocês aqui poderiam estar numa carreira melhor, num relacionamento melhor com as pessoas do convívio de vocês e até com os próprios cachorros? Ser o melhor não é uma conquista de momentânea, é a longo prazo. É você ter o melhor cachorro que você sempre sonhou pra você, isso demora anos, você vai sempre estar trabalhando com o seu cachorro, sempre? Você ter uma relação maravilhosa que você sempre sonhou, você vai estar sempre trabalhando nela, ela nunca vai estar 100% no lugar que você quer, tem sempre alguma coisa que você pode melhorar. Será que a gente pensa assim, será que a gente consegue enxergar que, beleza, essa conquista que eu tenho, mas o que mais eu posso fazer pra isso ficar melhor? E como é que eu posso manter esse bom, maravilhoso todos os dias? Eu não quero ter essa sensação só uma vez na vida e na morte, o importante é a gente ter isso sempre e às vezes arriscar numa direção diferente e às vezes é melhorar o que você tem na sua mão agora. Isso é tão importante, gente, eu queria tanto que vocês enxergassem isso, porque quem faz o trabalho que eu faço, que muitos profissionais fazem, a gente entra muito na vida pessoal das pessoas, a gente está sempre na casa de famílias diferentes, a gente acaba conhecendo muito da dinâmica pessoal das pessoas, a gente vê muitas vezes pessoas em situação de dormência mesmo, seja no lado de trabalho, seja no lado de relacionamento e com o cachorro também, e é quando você sente aquela motivação e quando as pessoas falam que não tem vontade, que deixa assim, está bom, deixa para amanhã, deixa para depois, e você acaba nunca resolvendo, e você acaba nunca saboreando essa ideia de ser o melhor em qualquer coisa que você faz para sempre. o que mais escreveu aqui? Nara perguntou, Raquel, me perguntaram por quanto tempo eu ia usar o colar, não soube responder. Ah, então, diga que é uma ferramenta a mais, mesmo jeito que ela tem a coleira de pescoço, ela tem essa daí, não tem prazo para terminar de usar. Se funciona, por que você vai parar de usar? Ela pode ficar cada vez melhor por que você vai deixar de usar, né? Exatamente, disciplina gera bem-estar, claro, sendo feita de forma correta e honesta, com certeza. Flávia falou hoje com o Airo, você fez exatamente o que ele fez aqui com a gente quando tem alguém fazendo algo e prende ele, ele chora muito no mesmo ambiente que ele está, achei o máximo, ele tem que passar para isso. É isso? Eu até estava falando que é por isso que a gente precisa muitas vezes passar um pouco mais de tempo com os cachorros no treinamento, porque tem coisas que só aparecem depois de uma semana, duas, então, agora que ele começou a ganhar um pouco mais de liberdade aqui é onde ele faz esse jogo, né? Então, ele chora, ele fica afagante, ele reclama, ele bate na porta da caixa porque agora ele não quer ficar mais ali, agora ele quer ficar mais tempo comigo, agora que ele criou uma relação comigo. Então, olha como tudo tem ajustes de altos e baixos o tempo inteiro. Então, se você pensar, eu quero ser a melhor pessoa, eu quero fazer o melhor treinamento possível com ele, eu tenho que fazer ele passar por isso, eu tenho que ajustar isso aqui, eu não posso empurrar esse pedaço dele para debaixo do tapete e só considerar toda a parte boa que ele está. Ele está excelente na caminhada, ele está excelente com pessoas estranhas, ele está excelente com outros cachorros, mas agora a gente está chegando, é como você vai tirando essas camadas, essas camadas da casca da cebola, vamos dizer assim, você vai vendo o que tem por trás, então, agora dá para ver um pouco desse outro lado dele, de como ele agora impõe um pouco mais essa vontade dele de estar perto das pessoas que ele cria esse vínculo e agora ele quer ficar sempre perto. Então, agora eu preciso ajustar essa parte. E isso também acontece em relacionamentos pessoais, muitas vezes as pessoas começam um relacionamento e as duas pessoas estão super empolgadas e, de repente, no meio do caminho você começa a descobrir nuances sobre a pessoa, características que a pessoa tinha que você não necessariamente reconheceu antes e agora você tem que se questionar se é isso mesmo que você quer ou se você está disposto a consertar. Estar melhor e ser o melhor, essa ideia de você ser bom no que você faz, ele não é só para trabalho nem para cachorro, é para você mesmo. Você tem que se questionar o tempo inteiro. A história, por exemplo, a gente vê isso o tempo todo, essa coisa de dieta e de emagrecer e de todas essas coisas de ter um corpo legal. Todo ano a gente vê o mesmo movimento no verão acontecer. A gente vê as pessoas se empolgadas para perder peso e tudo mais e se inscrevem na academia e pagam anuidade e vão dois meses e param de ir. Então, por que essa falta de persistência a longo prazo em fazer aquilo dar certo? Eu sei que é isso que eu quero, eu sei que eu quero ficar com um corpo legal, eu sei que eu quero ser mais magro, eu sei que eu quero ficar mais saudável. Lógico que não vai acontecer tudo em dois meses e mesmo que aconteça, como é que eu faço isso para durar? Como é que eu me mantenho uma pessoa em forma para o resto da minha vida? E quando o inverno chegar e quando eu começar a sentir mais fome, eu vou desistir? Agora eu não tenho mais essa motivação? Então, muitas vezes parece que as pessoas fazem isso só para dizer que conseguiram fazer. Muitas vezes, se a gente pensar na questão de validação social, mais uma vez, você muitas vezes quer se provar capaz, não necessariamente para você, mas às vezes para outras pessoas, às vezes só para você, mas você, ah, eu só queria ter certeza que eu conseguia, mas na verdade eu não quero. Aí eu largo de mão. Esse na verdade eu não quero não é na verdade, não é que você não quer de verdade, é que você não quer ter que continuar a fazer esse esforço a longo prazo. Então, isso vale para quem faz qualquer tipo de coisa. Eu, por exemplo, estou no YouTube há muitos anos. Quantos novos profissionais me procuram e falam, ah, Raquel, como você fez para conhecer seu canal? Eu comecei agora, eu não tenho nenhum inscrito, ninguém assiste meus vídeos. Eu não comecei de onde eu estou. Tem quase 10 anos que eu estou aqui. Então, quando eu comecei não tinha ninguém no meu canal também. Quando eu comecei também ninguém assistia meus vídeos. O que eu fiz de diferente? Eu não desisti, eu continuei fazendo. Independente de ter muita audiência ou não, eu fui tentando coisas novas, eu fui tentando melhorar o que eu já tinha ali. Eu não joguei aquilo ali fora, porque no primeiro momento não deu certo. E quantas coisas na minha vida foram assim. Eu ainda não acho que eu estou onde eu deveria estar. E eu ainda acho que eu quero fazer coisas diferentes aqui com vocês, com a audiência que eu tenho hoje. Eu tenho movido muito conteúdo para o lado humano, porque eu acho que é aqui que está o mistério, na forma como a gente pensa. Então, o imediatismo e a necessidade de a gente ver, tem um canal do YouTube que pode ser bem legal, tem isso, tem aquilo, quantas coisas podem vir no meu canal, mas você não vai chegar num estágio muito alto, muito rápido. Não vai. Você vai ter que passar por todas as pedras do caminho e você vai ter que continuar a se manter motivado nisso aí, em paralelo, pensando em outras ideias, fazendo coisas diferentes, mas é isso. E esse pedaço do caminho é o pedaço que ninguém quer atravessar. Isso com tudo. Então, o cachorro, quantas pessoas eu já atendi, eu lembro de até hoje um cachorro que eu atendi, que é o primeiro dia que o dono fez ele na caixa de transporte, ele fez cocô na caixa. No dia seguinte, ele vendeu a caixa. Você acha que vai acontecer uma vez só? Você acha que isso nunca vai acontecer? Deu cedo sorte que aconteceu no primeiro dia. Pode acontecer na terceira semana, no sexto mês. Tem cachorros que vão fazer isso todos os dias, tem cachorros que não. E aí? Se não for isso, vai ser um outro problema. Não querer lidar com as pedras no caminho é o que faz com que todo mundo desiste. Então, a primeira coisa que acontece que é um pouquinho diferente do seu normal, ah, eu já vou desistir. Ah, eu tenho uma amizade com uma pessoa que, sei lá, um dia tenho uma atitude que eu não gostei, ah, então eu não quero mais ser amigo dela. Então, nunca mais vou falar com ela, vou bloquear ela, vou cancelar ela. Ah, eu namoro com um cara, legal, mas um dia ele falou uma besteira para mim, então foda-se, não quero mais falar com ele. Entendeu? Você nunca vai chegar num estágio harmonioso de ter, de desfrutar um sucesso a longo prazo, seja num relacionamento com o cachorro no seu trabalho, seja que fosse toda vez que você fizer isso. Você não chega lá. E encontrar motivação muitas vezes no que é simples e no ajuste das pequenas arestas é o que talvez faça tanta diferença para todo mundo e talvez é um elemento falso para muita gente. Por isso que eu acho legal a gente conversar sobre isso. Flávia falou exato, ele vence pelo cansaço, mas quando muda as coisas do jeito dele, pronto. É isso aí. Ele é um cachorro de personalidade forte, o Airo, então ele é muito doce em vários aspectos, mas em outros ele é um cachorro muito obstinado também. Ele não está tanto disposto a ceder assim. Então, assim, tem várias coisas que ele cedeu super numa boa, mas para outras ele não. Ele está afim de ficar aqui, ele está afim de ficar comigo, ele não está afim de ficar na caixa, ele vai fazer um pouco disso daí mesmo. Faz parte. E, ó, estamos na segunda semana. Primeira semana ele foi 100%, não deu trabalho nenhum na caixa, agora ele encheu o saco, agora não quer mais ficar. Então, às vezes, quando você está na posição inversa, que é o meu caso aqui com ele, eu tenho que mostrar para ele que ele não pode sair dessa curva, ele não pode fugir dessa situação, ele tem que continuar dentro do ritmo de treinamento que eu propus para ele e ele vai ter períodos na caixa sim, porque tem seis cachorros aqui. Todo mundo tem seu tempo livre, todo mundo tem seu tempo de treinamento fora e o mundo não gira em torno dele. Enquanto a gente tem essa mesma personalidade do Airo, né? programação de máquina é um trabalho constante com desafios contínuos, com certeza. É isso, é isso aí, Flavinha. Escorpião é persistente, você sabe que eu e você somos escorpianas, escorpiões e não desiste. Eu queria muito que as pessoas tivessem essa mesma obstinação, porque tem coisas que você só celebra e só consegue saborear quando você faz elas a longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona mesmo. Eu acho que para tudo é assim, né? Quantas coisas a gente podia valorizar mais e a gente teria uma sensação muito melhor se a gente olhasse essa estrada bem mais para frente, se a gente não tivesse essa expectativa de que tudo que a gente quer vai se materializar amanhã, se a gente tivesse um pouco mais de paciência e fosse modificando e ajustando nossa estratégia conforme a vida vai se apresentando, né? Isso talvez gere na gente muito mais motivação dessa ideia de continuar andando, né? achar o que funciona para você, achar o que você quer, o que você pode encontrar de diferente. Eu tenho uma dica legal para todo mundo que faz coisas desse tipo, pense no que ninguém pensa. Eu sempre fui assim, eu nunca me preocupei com concorrência em relação a nada e nenhum trabalho que eu tive, nada do que eu fiz na minha vida. E eu já fui tenista, joguei, eu fui esportista de verdade durante mais de 10 anos, então o início da minha vida não foi um início de vida de adolescente normal, eu era tenista, eu era esportista, eu era atleta. Vida de atleta é uma vida de estratégia. Você tem que, você não ganha um jogo, você não é melhor e você não ganha um jogo, você não ganha um campeonato, você simplesmente é melhor, você se torna melhor quando você descobre como fazer o que ninguém faz. Você estuda o seu adversário, você estuda o seu oponente, você estuda o seu cenário, você faz o que ele não faz, você entende o que ele faz e você faz melhor, você faz de uma maneira diferente. Você não é igual a ninguém, você faz melhor, você só se destaca quando você é diferente dos outros. e eu acho que o erro que a gente cai hoje em dia é todo mundo quer ser igual. Aí eu vi aquele cara fazendo aquilo, eu vou fazer igualzinho a ele. Eu vi aquela pessoa fazendo, eu vou fazer igualzinho a ele. Não tem essa fórmula. É o elemento você, que de novo, se vocês assistirem Top Gun, vocês vão ver uma coisa muito legal, por isso que eu gosto tanto desses filmes dos anos 80, mas a frase que vocês vão ver no filme, ele fala, não é o avião, é o piloto, lógico, isso vale para tudo. Não é o adestramento, não é o colo eletrônico, não é a caixa de transporte, é você, você que está na frente desse processo inteiro, é você que faz isso ser diferente. Por isso que o que eu não gosto, que eu classifico muito como adestramento comercial, é os mesmos tipos de postagem, é quando uma pessoa posta uma coisa, de repente você vê 10, 15 pessoas postando a mesma coisa, é a mesma piadinha, todo mundo fazendo igual. Faça diferente, quando você é igual a todo mundo, você não chama a atenção de ninguém, jamais, você nunca vai ser excepcional, você vai ser sempre uma pessoa, ah, tá, essa pessoa é daquele clubinho X que faz aquilo ali que todo mundo faz, não, o seu brilho está no que é diferente em você, está no que faz de você um elemento de destaque, o que chama a atenção em você é o que você faz diferente. Eu comecei a aprender isso quando eu era criança e jogava tênis. Então, aí você vê como os jogadores são muito bons, como é que eles fazem? Como é que eu posso fazer uma coisa espetacular e ser diferente do meu jeito? Aí quando você pega e treina, quebra a sua cabeça nem se faz. Então, se a gente pensasse nisso num relacionamento pessoal, muita gente olha também, ah, o namoro de fulano é muito legal, olha como a minha se veste, olha como o cara se veste. Não, não é. E você? O que você tem para trazer para essa equação? De repente, o que você tem para trazer é a parte mais importante. Claro que você tem que entender o que você quer, mas você não tem que seguir o padrão de ninguém, você tem que ser quem você é. Isso na sua profissão é a mesma coisa. eu nunca tive problema em nenhum ambiente de trabalho, porque eu sempre fui diferente de todo mundo. A minha intenção nunca foi ser igual a todo mundo, sempre foi ser diferente. Eu sou melhor porque eu sou diferente. Eu vou me manter melhor porque eu sempre vou achar onde está o gap, o que ninguém está fazendo, é isso que eu vou fazer. E eu falo isso em todos os cursos, o pessoal que vem nos cursos aqui, eu sempre falo nos cursos presenciais, principalmente o pessoal que quer montar negócio para cachorro, para começar nessa esfera, eu falo, parem de seguir o fluxo, comecem a ver o que as outras pessoas não estão fazendo. Eu sempre falo que ainda existe um espaço enorme no mercado de adestramento para quem tem criatividade, para quem tem olhos para ver. Tem muita coisa que não é dita, que não é falada, que não é mostrada. Tem coisas que eu faço há anos e que ninguém até hoje não faz. Nada de similar. Muita gente acha legal que eu tenho um site bacana com um monte de texto, um monte de vídeo, um monte de artigo. Até hoje ninguém faz. Então, a gente tem que ser igual ao meu, não. Mas esse caminho do site, na internet, uma base legal de espaço virtual para o seu negócio, ninguém tem. Quase ninguém tem. Então, a maioria dos profissionais hoje se resumem a trabalhar só no Instagram e acham que é suficiente. Eu canso de falar, tem muita gente que não está no Instagram. Tem muita gente que já esteve e não está mais, tem muita gente que não vai entrar. Eu tenho vários clientes que não estão aqui. Tem gente que não vai estar no Facebook. Tem gente que muitas vezes vai assistir o seu conteúdo no YouTube sem nem ser inscrito no seu canal. Vai ficar anos assistindo o que você faz e um dia vai aparecer na sua porta. Entendeu? Tem gente que vai sempre observar o que você está fazendo de longe. Essa captação de atenção acontece muitas vezes no escuro. Você não sabe quem está te vendo. E eu acho que, de novo, é a mesma coisa da vida pessoal da gente com o cachorro. Quantas vezes... Eu comentei com vocês, já tem episódios às vezes de pessoas que eu conheço que se sentem mal em usar um equipamento de treinamento com o cachorro num ambiente social porque elas estão com medo do que as pessoas vão falar. Sabe o que elas não entendem? Qual seria o outro lado desse copo? Semi-cheio. Cara, olha quantas pessoas podem apreciar isso e falar assim, nossa, que massa, essa menina está aqui com cola eletrônica, está andando aqui e cagando com todo mundo. Olha o impacto que você pode ter se você simplesmente passar por um ambiente como esse e não se preocupar com nada, com ninguém que está olhando para você. Então, é um negócio muito legal de ver isso aí. Denis, se eu lograr essas suas dicas e estamos indo bem em relação a isso. Maravilha, Denis. Sensacional. Estou muito orgulhosa de vocês aí, viu? E eu acho que a gente esquece do quanto a gente pode motivar as pessoas quando a gente tem essa mentalidade de eu quero fazer o que eu tenho ser melhor. E, cara, eu quero dar muito esse toque para vocês, principalmente vocês que são donos de cães e são casados e muitos de vocês falam que tem dificuldades entre o casal. Muitas vezes, uma pessoa é mais motivada e outra não. Muitas vezes, uma pessoa tem mais para pedir liderança e outra não. Quando vocês tiveram essa conversa entre vocês, não falem só sobre os cachorros, falem de outras coisas. Às vezes, tem coisas entre casais que nunca são ditas. Tem pessoas que não conseguem ter um diálogo aberto com a esposa ou com o marido. Muitas coisas que as pessoas têm medo de falar porque elas consideram que tudo isso pode pôr a relação delas em risco e o cachorro, às vezes, fica no meio, mas, na verdade, ele acaba trazendo para a superfície coisas que muitas vezes o casal precisava conversar sobre postura, sobre... opinião específica sobre vontades, desejos, que é o objetivo do que a pessoa tem ali dentro do casal e assim vai. Joyce falou, Raquel, realmente é muito importante esse marketing digital para eu ter muita dificuldade de divulgação. Então, o que acontece, né, Joyce? Hoje, se você pensar, a gente precisa muito de interação com a audiência. As pessoas gostam muito disso. Lembra que a gente está vivendo num mundo muito solitário. As pessoas estão muito distantes umas das outras e elas gostam de se sentir parte do que você faz. Então, é difícil captar clientes, mas você precisa aparecer. Eu falo isso para todos os novos profissionais. Apareça, mostre o seu rosto, fale com a sua audiência, mostre o que você faz, conte a história dos cães que estão com você, explique cada pedaço do processo, vá mostrando o que você faz com eles todos os dias, crie uma relação com a sua audiência. Isso é uma coisa, é uma falha que boa parte dos adestradores caem, eles não criam esse relacionamento com a audiência. Eles acabam não tendo essa consistência a longo prazo de ter vídeos, de ter demonstração de trabalho, mas não só porque você quer mostrar o seu trabalho porque você é muito boa, eu quero te mostrar o que eu faço aqui de verdade, eu quero compartilhar com você, vem de um lugar diferente, eu não tenho uma necessidade, por exemplo, de jogar confete em mim mesma, não estou aqui mostrando porque eu sou melhor para todo mundo, eu estou mostrando o que está acontecendo com o cachorro aqui, eu não sou a atriz principal, é a história do cachorro que é o conteúdo importante dessa história. Então, acho que isso é muito importante para você pensar como profissional. então divida mais com sua audiência, abra um pouco mais essa junela para que sua audiência possa participar e saber quem você é e o que você faz para que ela possa acompanhar esse processo e eventualmente se precisar ser uma cliente sua. O Denis falou, acho que atrapalha muito nesse mesmo, mas nos contrários que atrapalha também e atrapalha vocês. Hoje eu vi uma adestradora positivista que o Play se tortura. Ih, Denis, isso aí é toda hora, viu? Falou, Play se é água essencial na vida do cachorro, vive isso na prática. Pois é. Então, olha que interessante que você mesmo percebeu. Essa turma de positivistas é uma turma que na verdade eles não querem que as pessoas se desenvolvam como pessoas. Elas querem sempre colocar o cachorro no pedestal e a pessoa como serva do cachorro. Então, coitado, como assim o cachorro vai ficar deitado e parado muito tempo no lugar? Isso é uma tortura. Você vai impedir que o cachorro expresse as emoções dele. Você vai impedir que o cachorro seja quem ele é. Qual que é a sua alternativa, então? Deixe o cachorro que abraça a casa inteira? Entendeu? Essas pessoas não estão... Olha como é uma visão tendenciosa para fazer com que você enxergue que o cachorro está sempre sendo a vítima e a pessoa está sempre sendo o vilão. Isso é o mais antagônico de tudo isso, porque eles se auto-intitulam positivistas e são o grupo que mais ataca as pessoas constantemente. Eles atacam os donos de cachorro, eles atacam nós que estamos do outro lado da moeda, falando sobre correção. eles fazem questão de demonizar tudo que é humano. Olha que engraçado, né? E ainda assim, eles têm o título de positivistas, eles são os que mais usam o termo bem-estar animal, eles são os que mais usam o termo emoção. Vocês podem ver que eu nunca vou falar disso aqui. E eu nem gosto de fazer esse paralelo com a emoção. Tem muita gente que gosta de falar de emoção o tempo inteiro. Emoção é uma coisa humana. Emoção é uma coisa humana. O cachorro tem reações. Só. Mas falar sobre isso é quase que um crime hoje em dia, né? Mas eu entendo totalmente. É legal você ter falado isso. Porque para muito dono de cachorro, as pessoas procuram homogeneidade nas respostas. Então ela vai achar um vídeo meu falando de uma coisa. Ela vai tentar achar esse argumento em múltiplas pessoas diferentes para validar que aquilo ali é uma realidade. Quando a gente faz pesquisa, sim. Eu não tenho essa linha de raciocínio. Eu escuto o que faz sentido para mim. Eu acho que vocês têm que trazer um pouco mais disso para a vida de vocês. De novo, isso é uma característica humana que faz com que a gente procure esse... Eu preciso validar esse argumento com alguma coisa específica. Não. Faz sentido para você. Tem a ver com o que você quer. É só disso que você precisa. Então se você entender isso, você não precisa procurar quatro, cinco, seis, sete pessoas fazendo a mesma coisa. Você pode tranquilamente ficar à vontade com a ideia de que se é isso que eu preciso, eu tenho isso aqui. Então está tudo certo. Entendeu? Eu vou fazer isso aqui. Vou pôr na vida real. Na minha vida real e vou ver se funciona. Aqui, ó. Funciona aqui, ó. Tá vendo? Tem uma cachorra ali no place. Todos os cachorros estão aqui na caixa. A Emma está aqui, a Kika está aqui, a Arisa e o Warren estão aqui e a Lúcida ali. Está tudo certo aqui. Entendeu? Então funciona para mim? Funciona. É isso. Não precisa que ninguém valide mais isso para mim. Realidade. Nada melhor do que a realidade para te provar isso. E eu acho que a gente pode fazer isso do mesmo jeito. Em trabalho, eu trabalhei muito tempo no corporativo. É muito competitivo o universo corporativo, principalmente o universo de TI. É o universo onde você vai ter pessoas constantemente tentando uma subir nas costas das outras. Todo mundo quer um cargo melhor, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer se mostrar melhor. E eu acho que eu sempre ganhei um espaço muito grande porque eu sempre fui uma boa comunicadora. Eu sempre fui uma boa comunicadora. Qualquer lugar que eu estivesse. E eu sempre levei muito a sério qualquer coisa que eu fiz. E mesmo no meu pior momento de frustração ali, eu tinha em mente o que eu queria. Eu sempre pensei muito em quero levar isso aqui para frente, quero fazer isso aqui dar certo. Entendeu? Não era nem meu o negócio, eu era só um funcionário ali, mas eu sou muito idealista. Então, não me contento com pouco. Eu quero constantemente ter esse grau de satisfação no que eu estou fazendo, senão não faz sentido para mim. Então, se eu perco isso completamente, eu não consigo fazer mais. Então, eu acho que as pessoas precisam acordar um pouco desse coma, vamos lá. As pessoas estão meio dormentes, então elas conquistam uma coisa aqui rapidinho e param. Ah, já era o que eu queria, então tá bom. É um pouco da mentalidade nossa de brasileiro, eu acho um pouco, né? A gente sempre fala, outro eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, brasileiro tem muito essa tendência de ah, eu só quero um salário, só quero um trabalho legal para ganhar minha graninha, tomar uma cerveja no final de semana. Será? Será que você está nessa terra só para isso mesmo? Será que você não tem mais nada para oferecer? E será que mesmo nesse universo simples, será que você não pode aprender um pouco mais? Será que suas conversas num bar no final de semana não podem ser um pouco mais interessantes? Será que você não pode falar sobre coisas um pouco melhores? Será que aquele grupo de amigos seus, você consegue realmente tirar proveito de uma amizade real profunda com aquela galera ou é só uma turma que você tem conversa de elevador e ponto final? Nada superficial para mim faz sentido. Eu acho que essa dormência na superficialidade que as pessoas ficam, ela pode ser letal, ela destrói as pessoas a longo prazo. Você passa a ser uma pessoa que tem cada vez menos de vontade de participar desse afim com essa novidade que pode sempre existir numa coisa que é comum, que é numa roda de amigos? Muitas vezes não existe. Quantas rodas de amigos vocês têm que são realmente interessantes? Ah, vamos se juntar para comer uma pizza e o papo realmente vai ser legal, vai ser engraçado se vai se divertir. Porque alguém sempre traz alguma coisa nova para a gente conversar. Ou não? Ou vocês estão sempre falando da mesma coisa? Isso é trabalhando o que você já tem no seu trabalho. Nós, por exemplo, somos adestradores até um certo ponto criadores de conteúdo porque a gente está sempre aqui. O que mais você pode fazer? Como é que você pode fazer com que o seu conteúdo seja melhor, seja mais bacana? Como você pode otimizar isso? O que mais eu posso trazer de assunto para as lives? O que mais eu posso oferecer para vocês no sentido de insight? Porque não é só o cachorro. Então, como é que eu posso mostrar isso para vocês para vocês me mandar uma ideia mais clara? Eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco nisso porque isso faz você continuar caminhando. Isso faz você continuar sendo o melhor. Você não é só o melhor. Você continua sendo o melhor ano após ano, após ano, após ano. Então, conquistar um lugar no pódio e eu aprendi isso de novo como atleta. Conquistar um lugar no pódio é um momento, é um campeonato, é aquele dia ali, é aquele jogo ali. E o próximo? E o próximo? Você consegue segurar aquele lugar lá? Toda vez você vai ter um desafio diferente, você vai ter um oponente diferente. Como a gente sempre vai ter um cachorro diferente. Eu posso fazer um super treinamento massa aqui e o próximo cachorro que vier ser um super problema novo, uma coisa nova que eu nunca tive que lidar. Eu não tenho que achar a mesma motivação para fazer dar certo. Então, uns vão ser problemas grandes, outros não. Eu tenho que levar a sério do mesmo jeito. E isso vale para tudo, tá, gente? Então, eu quis vir aqui trocar essa ideia com vocês. Eu quero sempre trazer esses elementos de reflexão porque, de novo, tudo que a gente vive no adestramento é um reflexo da vida real das pessoas, tudo, sem exceção. Qualquer coisa que você fizer na esfera de adestramento vai ter um reflexo para você na sua vida de verdade. E as dificuldades que normalmente as pessoas têm com os seus cães, dentro do treinamento, adaptação de qualquer pedaço desse treinamento na sua vida, tem um reflexo do que você tem de dificuldade na sua vida de verdade. Tenha certeza absoluta disso. Isso não tem como errar. Olhe direitinho para o espelho e veja onde você está falhando. Todo mundo que manda mensagem para mim, por exemplo, pessoas que têm dificuldade com exercícios de duração, tudo que envolve o elemento de correção e discordância com o cachorro, está diretamente relacionado à sua dificuldade pessoal de lidar com a adversidade, seja ela qual for, seja no seu trabalho, na sua vida de casal, em qualquer coisa, entendeu? Então, pensem nisso, tá, gente? Faz diferença. não caiam nesse momento de preguiça e desmotivação e falta de vontade de fazer as coisas, se movam na direção do que você quer. Você pode ter uma vida simples com o seu cachorro, você pode ter cães que você não precisa pegar mais tão pesado, que são cães legais já, mas sempre, trabalhem pelo menos para que eles continuem bons, para que o seu dia com o seu cachorro seja cada vez melhor. Não que você tenha que inventar 400 mil coisas diferentes para fazer com ele, mas os momentos que você tem com ele são sempre legais, são sempre estáveis, são sempre previsíveis, são sempre bons para você, você tem prazer naquilo ali. A mesma coisa com as pessoas que vivem com vocês e para vocês que são casados e estão em relacionamentos aí, façam um relacionamento de vocês serem melhor, tá, gente? Tá cheio de gente em relacionamento aí sozinha, várias pessoas que estão juntas, que não se comunicam, não conversam e não têm um relacionamento real. Isso tem a ver também com o motivo pelo qual muitos casais têm cachorro, muitas vezes o cachorro entra na vida do casal nesse estágio e o cachorro passa a ser essa rota de fuga para que o casal não tenha que lidar com o que eles estão vivendo ali. Então, uma coisa tem sempre a ver com a outra, tá? Não para ter um problema só de forma pontual. Às vezes a relação de vocês dois não está legal, às vezes vocês dois perderam essa sinergia, essa conexão e às vezes ela está ali para ser recuperada, mas às vezes as pessoas não conseguem. Para os solteiros, Nicolas, para os solteiros é ficar de olho aberto e ter certeza do que você quer. Acho que todo mundo que está sozinho procurando alguém tem uma certeza de estarem procurando o que vocês querem de verdade, não o que todo mundo tem para oferecer. E todo mundo é único, eu acho, no seu brilho, no que tem para oferecer dentro de um relacionamento. Não se molde no padrão de ninguém. Esse é o meu melhor conselho para quem está solteiro e quer achar alguém. Não se molde no padrão de ninguém, não deixe de ser você. Seja o melhor de você, mas não deixe de ser você. E nunca tenha medo de dizer o que você pensa de verdade. Por isso, acho que quem está solteiro está numa curva de vantagem boa. Não se cale, não deixe de falar o que você quer de verdade, e fale o que você quer. Fale o que você quer e fale rápido. Não é difícil mapear as pessoas, não é difícil saber o que uma pessoa tem para te oferecer em um relacionamento. Você descobre isso e você descobre isso muito rápido. A pergunta é, banque, não se interessar para uma pessoa que não é para você. Saiba sair desse cenário para se livrar de um problema que pode ser enorme lá na frente para você também. Então, em relacionamento, de novo, transparência é o que vale. Da mesma forma que para muitos casais isso foi perdido a longo prazo, mas para as pessoas que estão sozinhas eu vejo essa mesma dificuldade. As pessoas que estão procurando pessoas novas elas tentam se apresentar de uma maneira que elas não são, elas tentam se vestir de uma maneira que elas normalmente não se vestem, elas tentam falar de coisas que normalmente não interessam para elas e frequentar lugares que nada tem a ver com elas só porque elas acham que naquele lugar elas vão ser mais atraentes, mas não vão. Você tem que ser quem você é desde o dia 1 e tem que ter a coragem de dizer o que você espera de alguém desde o dia 1. Isso significa que você não vai considerar o outro, isso significa que você é transparente na sua proposta e todo mundo é maleável até um certo ponto, mas se você negar o que você quer de verdade você nunca vai ter dentro do seu cachorro, nem de um namorado, nem de um relacionamento, nem de lugar nenhum, principalmente no seu trabalho também. Então, honestidade e honestidade tem um preço um dia pelo qual as pessoas não têm essa coragem porque elas têm medo de perder o que elas na verdade nunca tiveram. Isso acontece muito em relacionamento. Então, muita gente fica casada uma frase muito legal que eu adoro, um casamento longo não significa um casamento feliz. Pessoas que estão juntas há 5, 10, 20 anos não significa que elas são felizes juntas. Porque, às vezes, elas não têm coragem de sair do lugar. Então, enfrentar o novo, o desafio de tentar realmente correr atrás do que você realmente quer, às vezes, é muito mais assustador do que você passar o resto da vida frustrado num relacionamento que você não tem quase nada do que você quer, mas você fica porque começar de novo é muito difícil. Tudo começar de novo vai ser difícil, mas se você não arriscar, você nunca vai ter. E eu acho que não tem nada pior do que viver uma vida de frustração, seja com o seu cachorro, seja no seu trabalho, seja na situação que for. Muita gente vive uma vida de frustração com o cachorro, muita gente vive uma vida de frustração no trabalho e muita gente vive uma vida de frustração em relacionamento. Porque falar o que você tem se o que você quer de verdade não é ser rude, é ser honesto. Mas isso tem um preço e muitas vezes a pessoa que está do outro lado não vai aceitar isso como proposta. Se ela não aceitar, tudo bem. O erro não é seu. Você foi honesto, agora seu papel é fechar essa porta e procurar outra onde você vai achar o que você quer. Quanto mais tempo a gente entretém o que a gente não quer, a gente perde tempo de encontrar o que a gente realmente quer. A gente tende a entreter muito o que a gente não quer. Dedicar muito tempo para coisas que não vão trazer para a gente o que a gente realmente busca e isso é um problema. Isso é um problema sério. É por isso que tem muita família com cachorro hoje em dia. Muito casal com cachorro. Quando o cachorro entra para ser esse elemento de entretenimento que faz com que uma das duas partes se envolva mais com o cachorro e agora a gente não precisa mais falar sobre os problemas que a gente realmente tem aqui. A gente vai ocupar esse tempo com o cachorro. O cachorro ocupa muito tempo das pessoas e tempo ocupado é tempo disfarçado. É tempo que a gente não dedica para solucionar os problemas que a gente tem ali. Eu acho que muita gente vive uma vida longa. Muita gente vive a vida inteira assim, fugindo. Então, quem quer começar agora, seja em relacionamento, em cachorro, em trabalho, seja o que for, comece transparente. Comece tendo em mente o que você realmente quer. Tenha um plano. É isso que eu quero. Se não for o que eu quero, se de cara a proposta já não é o que me atrai, eu vou embora. Mesmo que para um trabalho seja muito dinheiro. Mesmo que para o cachorro seja um cachorro muito legal, mas não é o que você quer. Mesmo que seja uma pessoa bacana que eventualmente você se atraiu, mas não é para você. Você tem que ter essa coragem, senão você não chega lá. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma live um pouquinho diferente. Eu tenho trazido mais esses temas para vocês, mas tudo tem a ver com cachorro sim, tá? Lembrem que o cachorro está sendo sempre a rota de fuga das pessoas e se a gente não apertar um pouquinho mais nessas feridas, a gente vai continuar procurando soluções dentro do universo canino que não tem nada a ver com o universo canino. São soluções que estão dentro da nossa vida mesmo. Então, se a gente não se olhar no espelho e refletir um pouco sobre isso, a gente vai continuar caindo nessa mesma areia movediça e quanto mais a gente se mexe, mais a gente afunda, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a live se vocês curtiram com a galera que vocês gostam. Espero que todos me tirem proveito disso e, ó, beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.